o Alexandre xre300 mais um dia aqui com a fã 160 e vamos falar um pouco aí do das sensações e das impressões que estamos a mandar com ela estou andando aí com essa fã uma semana e meia mais ou menos quase duas semanas e vamos ver aqui quantos quilômetros 293 quilômetros rodados não abasteci ainda peguei o tanque cheio ver se dá para ver aqui quantos pontinhos tem lembrando que a maioria das rondas só cai um pontinho aqui quando o tanque está abaixo de meio tá ok não se iluda mais uma vez aqui saindo da arena de Pernambuco um lugar muito bacana aqui viu para as famílias passearem final de tarde as crianças andarem de bicicleta de skate e show de bola e esse espaço é aberto para isso também cara é relação conforto essa moto aqui é boa claro ela não é não tem um conforto por exemplo de uma que é uma moto que é uma moto que é outro nível xre300 que diga mas para o estilo naked até que a suspensão dela é confortável no asfalto né no na estádio de barro com buracos ela não é para isso né mas no asfalto ela é confortável suspensão ela absorve bem a 160 né esse 160 cilindradas ela tem um desempenho muito bom cara você vai de 0 a 100 rapidinho ela esperta a motinha esperta eu não digo se você tiver acima de 100 né ela não vai ter mais aquela aquele fôlego mas cara abaixo de 100 ela você usando a marcha correta ela tem um fôlego bom então são o x para se tratou de novo cara eu não acho que foi no vídeo passado né ele tava ali na roda a ver é um perigo é um perigo cara eu já vi acidente aí de um ciclista com um trator não foi bonito vocês viram né que o ciclista ali não deu a preferência rotatória né ele colocou a própria vida dele em risco eu observei eu vi que ele não tava reduzindo a velocidade ele ia meter a cara então eu na direção defensiva eu reduzi deixa ele passar mas se vê um carro atrás de mim e mete a cara ele tinha se lascado ali então aí ela encando aqui os pontos positivos a suspensão é boa a moto é esperta econômica faz em média e próximo dos 40 km com litro claro que pegando aqui rodovia ela vai fazer uns 37 por aí e vamos citar um ponto negativo cara é eu deixei de andar de moto naked foi em dezembro de 2016 e de lá pra cá eu não sabia mais o que era dores nas costas antes disso eu sentia dores nas costas eu tinha uma cg 125 e eu me queixava muito de dores nas costas aí quando eu peguei a xre em dezembro de 2016 aí quando eu peguei a xre em dezembro de 2016 acabou-se não sentia mais aí depois em 2018 em outubro peguei a versus e também não tive problemas com essa aqui rodando há uma semana e meia eu já sinto dores nas costas eu tento assim melhorar o máximo a postura aqui tal mas tem jeito não sempre fica sentindo aquelas dores e você aí que anda de seja em dia a dia já se acostumou já nem sente mais talvez é pelo biotipo da pessoa né se lá uma altura maior uma altura menor talvez se encaixe perfeito e não sinta mas eu tenho um metro e 62 eu acho acho que é isso aí e eu sinto dores nas costas aqui nessa moto a principal ponto negativo que eu tenho a citar é esse não não vou citar aqui potência porque não tem nada a ver né eu comparar essa moto com a com a xre 300 que eu tinha nem com a versus 650 não tem nada a ver então para o propósito dela aqui a potência dela até mais do que suficiente é uma moto urbana as pessoas insistem em usar ela em outros insistem não né é o jeito de usar sei lá na estrada em viagens sabe aí para o motor cabeçosa a ele mas vem cá não foi projetada para viajar essa moto ela não oferece o conforto para uma viagem conforto e segurança mas dá para fazer só direção defensiva o tempo todo para se manter vivo inteiro e segue viagem mas existem motos apropriadas para isso estamos aqui na rodovia br 408 percurso casa trabalho né eu tenho que pegar esse trecho de rodovia ou fazer outro trajeto indo pela avenida caxangá mas de qualquer jeito ia pegar um trecho da br101 e ainda ia ficar mais longo o trajeto o painel dela é bem visível a indicação de velocidade é bem destacada bem maior o os caracteres aqui são bem bem maiores do que os outros já para você ver o odômetro você tem que prestar mais atenção que é bem menor mas é bem visível tanto de dia quanto quanto à noite essa moto aqui um dia já foi de entrada hoje não é mais hoje em dia a moto de entrada na ronda eu acredito que seja a pop 100 e essa moto está beirando aí acho que uns 15 mil preço de venda final né aqui em Pernambuco absurdo cara absurdo trabalhador que recebe aí um salário mínimo não tem condições de ter uma moto dessa é complicado viu ele vai ter que optar por uma moto semelhante a essa usada se quiser uma dessa bem usada mesmo para caber no orçamento né senão o cara vai deixar de comer e hoje o trânsito até que está suave aqui ó feriadão hoje seria o imprensado né o feriado é amanhã mas a minha empresa tem senão trabalha show de bola meu velho comenta aí o vídeo vê que moto retada aqui do lado a tiger deixe seu comentário se inscreve no canal curte compartilha e até o próximo vídeo fui tchau tchau